Esse ponto, na verdade, pra mim é o mapa afetivo do mapa afetivo, que é o lugar que eu conheci o André Deac. Sem ele, enfim, se a gente não tivesse encontrado, a gente não teria feito, fazendo esse projeto agora. Que é o sujinho na esquina da Consolação ali. Foi ali que eu fui conhecer o cara, a gente começou a trabalhar junto, isso em 2008. E, sei lá, passados todos esses anos, estamos aqui fazendo mapas afetivos, é isso.